E eu vou cantar pra você ouvir E eu vou gritar pra me libertar E essas notas vou navegar Na melodia vou encontrar E nas estrelas vou guiar E os segredos vão se revelar E o mundo vai, vai acabar Enquanto eu, eu vou dançar E o mundo vai, vai acabar Enquanto eu, eu vou dançar E eu vou cantar pra você ouvir E eu vou gritar pra me libertar E eu vou cantar pra você ouvir